Qual a sua visão a respeito da renda mínima e o que acha das políticas públicas brasileiras que já foram aplicadas a esse tema? Lucas, eu gosto do Bolsa Família. O Bolsa Família entrega muito, custando muito pouco. O Bolsa Família custa 0,5% do PIB. O Bolsa Família entrega bastante resultados. É importante, de novo, eu sou liberal, eu sou super cético sobre esses super esquemas redistributivos, mas também me interessa que pessoas não morram de fome. E se vai acontecer um programa de ação social, me interessa que esse programa de ação social seja eficiente, que a gente perca pouco dinheiro na gestão desse recurso e que boa parte do custo desse programa seja, de fato, benefício. Não seja a gestão desse programa, não seja na transferência, tenha pouco espaço para fraude. E, nesse sentido, eu acho que o Bolsa Família faz um papel fundamental. O Bolsa Família é muito bem desenhado. O Bolsa Família é barato. O Bolsa Família é bastante eficiente. E eu gosto do Bolsa Família que tem origens liberais, não só pensando na ideia de imposto de renda negativo, lá atrás do Friedman, mas no próprio desenho do Bolsa Família no Brasil, que foi liderado pelo Ricardo Paes de Barros durante o governo Lula. O Ricardo Paes de Barros é um economista liberal, é membro do Conselho Acadêmico do Livres. Eu acho que é uma boa ideia. Precisa de reparos. O Bolsa Família tem alguns problemas. Na entrada tem fila para entrar. Na saída também é difícil. Tem a questão ali do cara que ganha renda e não quer declarar porque vai perder o benefício. E aí o cara ganha um real a mais, perde o benefício, aí acaba ganhando menos, isso é claro. Talvez seja pouco, talvez a gente possa melhorar. O problema é que o recurso da assistência social no Brasil é espalhado. Principalmente a assistência social que o governo federal oferece. Há diversas propostas de unificação que permitiria fazer com que a gente enquadrasse todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, sob as mesmas regras e até fizesse com que essa assistência fosse mais robusta. A gente podia pagar mais, focando um pouco melhor a política social. E isso aparece de vez em quando sob diversos nomes. O Paulo Guedes chegou a fazer essa ideia aparecer sob o nome de Renda Brasil. Aí depois o Bolsonaro disse que ninguém falaria mais em Renda Brasil. E aí levantaram a ideia de novo, o Bolsonaro falou que ia haver. E aí mais para frente ele disse que não ia tirar do pobre para dar para o pau pérrimo. Enfim, mas a minha resistência a programas de renda mínima é que a gente precisa ter foco. Se a gente vai focar em quem realmente precisa, porque a gente tem recursos escassos, a gente precisa focar em quem realmente precisa. A gente precisa fazer um escalonamento de necessidades. E a gente vai focar então em quem precisa mais. Para a gente poder dar mais para quem precisa mais, a gente precisa definir critérios. Quando todo mundo tem acesso a um recurso, a gente distribui esse recurso mais igualmente. Beleza, tem o benefício da universalização, mas a gente deixa de dar mais para quem tem menos. Então eu prefiro programas que sejam mais focalizados. Por exemplo, o auxílio emergencial é muito pouco focalizado. A gente era um momento especial, claro, mas a gente abriu, quase todo mundo podia pedir o auxílio emergencial. Então o auxílio emergencial custava por mês quase dois anos de Bolsa Família, que era muito pouco focalizado. Eu prefiro que a gente pegue quem realmente precisa, quem realmente tem pouco, aqueles que tem menos e transfira um pouco mais de dinheiro do que o Bolsa Família transfere hoje, fazendo um funil ali bem definido de necessidade, fiscalizando a entrada e a saída, evitando algumas injustiças de pessoas que é empregado ganha, consegue encontrar um emprego, mas aí acaba perdendo renda porque pega o benefício. Fazer um escalonamento de entrada e saída, ou seja, fazer ajustes no modelo que a gente tem de Bolsa Família hoje, que é focalizado, do que a gente tentar inventar uma coisa nova, uma coisa menos focalizada, que vai custar mais e trazer mais injustiça. Eu acho que é importante que a gente combata a pobreza e o Brasil tem instrumentos eficientes de combate à pobreza e tem testado esse instrumento nos últimos 15, 20 anos, que é o Bolsa Família. Acho que a nossa ação no campo social tem que usar o Bolsa Família, deve usar o Bolsa Família como modelo e construir a partir daí, ao invés de jogar no chão e começar do zero. Obrigado.